E a gente já vai ao vivo direto para o bairro Pacaembu, onde a gente está acompanhando um acidente. É Pacaembu onde você está, Tarsis? Boa noite. Exatamente, Luciana. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. A gente está exatamente no cruzamento da Rubens de Freitas com a rua Pio Antônio de Oliveira. Um acidente envolvendo um carro e uma moto acaba de acontecer aqui no local. Infelizmente, a garupa da moto, a moça que estava na garupa da moto, acabou se ferindo com maior gravidade. Ela que teve aí um ferimento, uma fratura exposta no joelho, porque a moto que ela estava com o irmão, acabou batendo nesse carro branco aqui. E olha só a parte da frente como é que ficou. A placa da frente ficou toda retorcida. Algumas marcas podem ser observadas aí na lataria desse Onix branco. E foi justamente por ter batido aqui e aí o joelho da moça acabou se enroscando aí, vamos dizer assim, na placa. É que essa ferida foi mais grave. Ela foi, acaba de ser socorrida e colocada ali na viatura do corpo de bombeiros, com uma fratura exposta no joelho da perna direita. O corpo de bombeiros que chegou agora há pouco aqui no local, o acidente aconteceu há poucos instantes. Os moradores, inclusive, estavam me relatando aqui. O senhor é morador aqui da rua, não é mesmo? Eu moro aqui tem pouco tempo. Tem uns quatro meses. Uns quatro meses, mas nesse tempo, o que o senhor já pôde observar com relação a esse... Aqui, agora? É a quarta. Quarta batida. Quarta batida que o senhor já viu? É aqui. Quatro meses morando aqui. Carro, moto. Sempre tem. Um rapaz aqui que fobe mais do bar que aquele que trabalha aqui há muitos anos, né? Até aí tem muita batida aqui. A gente pode ver aqui que sinalização não falta. Não. Tá pintado direitinho. O que é que tá acontecendo? Essa rua que é muito movimentada. Essa rua que tinha que ser uma única. Que é de lá sobe. Essa aqui tinha que só descer. Vocês prestem atenção, vocês vão ver o tanto de cá que sobe e desce aqui. Nesse horário aqui agora. Ainda tem escola ali, ó. Tá certo. Obrigado pela opinião do senhor, viu? Toda recorde nos fez. Obrigado pelo elogio, viu? A gente segue acompanhando aqui a situação desse acidente que acaba de ser registrado aqui no bairro Pacaembu, no cruzamento da rua Pio Antônio de Oliveira com a Rubens Borges. As informações das testemunhas dão conta de que a motocicleta vinha dessa direção aqui na Rubens Borges. Quando chegou aqui no cruzamento, acabou batendo aí mais na parte da frente do ônix branco que descia pela Pio Antônio de Oliveira. É que existe a suspeita de que o motorista desse carro tenha desrespeitado a sinalização de pare. Como a gente pode ver ali, o pare tá pintado no chão. Existe a sinalização aqui no local. A Polícia Militar faz um trabalho aqui no momento pra orientar o trânsito. É que essa é uma região muito movimentada, como disse aí o morador agora há pouco nessa entrevista. E os carros estão passando, muitas pessoas diminuem a velocidade pra ver o que é que tá acontecendo e por isso esse trabalho da polícia orientando também o trânsito. A jovem acaba de ser colocada ali na viatura do Corpo de Bombeiros. É que ela vai ser encaminhada agora, provavelmente, pro Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Ela recebe os primeiros atendimentos de uma profissional do SEAT e também dos militares do Corpo de Bombeiros. Capo Fernando, alguma informação que pode ser dada preliminarmente pra gente? Estamos ao vivo no Cidade Alerta, Minas. Já te passo. Mas teria acontecido, a moto vinha na direção de lá mesmo? A motocicleta iria por essa rua e o carro estaria descendo. Segundo o condutor do veículo, ele parou, só que não visualizou a moto. Segundo ele, a motocicleta estava em velocidade compatível com a via, mas a gente vai verificar. A moto foi retirada do local, o condutor dela foi buscá-la e todo mundo habilitado. Por que essa retirada, Capo Fernando? A princípio, a motocicleta está com documentação atrasada. Está sendo verificado tudo isso no momento? Sim, sim. Foi buscar a motocicleta para verificar se realmente procede e caso constate que o documento está atrasado, será removida. Com relação ao outro veículo, o veículo branco? Está em dia, motorista habilitado, documento em dia. Quais os procedimentos agora, Capo Fernando? A vítima foi encaminhada para o PS da UFO e a perícia foi acionada, a perícia compareceu na ocorrência e será encerrada na delegacia. Tá ok, obrigado pela informação, viu? Está aí, a gente segue acompanhando o trânsito complicado aqui no cruzamento, onde acaba de acontecer esse acidente no bairro Pacaembu, viu Luciana? Obrigada, Tarsis, a nossa equipe em primeira mão trazendo essas informações, os moradores que forem passar ali pelo trecho do bairro Pacaembu, paciência, tem uma retenção ali, os policiais estão no local fazendo a orientação para os motoristas e motociclistas, a gente vai continuar acompanhando esse caso e também a qualquer momento a gente pode voltar com atualizações sobre o estado de saúde dessa garupa da moto, que acabou sendo socorrida, vai ser trazida agora para o PS da UFO e segundo as informações preliminares, ela acabou sofrendo uma fratura exposta, uma fratura grave no joelho, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso.